Esta presidência concede neste momento a palavra a sua excelência, o senhor Reinaldo Zambuja, digníssimo governador do estado de Mato Grosso do Sul. Doutor Zambuja, digníssimo senhor deputado Júnior Mock, presidente desta Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso do Sul, em seu nome eu quero saudar e cumprimentar todos os deputados e senhoras deputadas que fazem parte desta legislatura. Quero saudar nosso desembargador Claudio Noura Miguel Apes Duarte, nosso desembargador que nesse ato representa o nosso Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Quero saudar nosso deputado Bonevão de Mato, nosso primeiro vice-presidente desta Casa de Leis, saudar o nosso segundo secretário, deputado Amarildo Cruz, quero saudar o nosso comandante militar do Oeste, José Luiz Dias de Freitas, quero saudar o nosso general comandante da nona região militar, Carlos Henrique, presente, quero saudar a toda a nossa equipe, a todos os nossos colaboradores, em nome do nosso secretário de Estado de Governo e Gestão, Eduardo Ríder, cumprimentando a todos os nossos servidores, a todos os nossos colaboradores que fazem parte do nosso executivo estadual. Quero saudar o nosso magnífico reitor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Fábio Edirco Santos Costa, saudar o nosso superintendente regional da Polícia Rodoviária, inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva, cumprimentar o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, cumprimentar a toda a defensoria, em nome do nosso defensor público-geral, doutor Luciano Montale, quero saudar o nosso procurador-geral de Justiça em Exercício, doutor Humberto de Matos Brits, saudando em seu nome a toda a nossa Ministério Público Estadual, cumprimentar os nossos comandantes-geral da Polícia Militar, Valdir Ribeiro Acosta, cumprimentando a todas as nossas forças policiais, a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos companheiros que fazem parte do nosso governo. Quero, ao cumprimentá-los cordialmente e conforme disposto no artigo 89, inciso no 11º da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, em caminho a essa Igreja Assembleia Legislativa, a mensagem em que presto conta das ações executadas pela Administração Pública Estadual durante o exercício de 2017. Cumpre-me destacar toda a colaboração e empenho dessa Casa de Leis em tornar o Estado um agente decisivo para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos suma do grossense, que deve ser o objetivo primeiro da gestão do Executivo e da atuação do Parlamento. Nesse contexto, posso afirmar que políticas públicas consistentes e o enfrentamento de questões cruciais para a sustentabilidade da máquina pública estadual foram agendas que tornam os 40 anos do Estado um marco fundamental para a história de Mato Grosso do Sul. O ano de 2017 exibiu melhoras no cenário econômico brasileiro e suma do grossense. O crescimento do PIB nacional se apresentou positivo após dois anos de resultados negativos. Mato Grosso do Sul, por sua vez, destacou-se no cenário nacional com estimativas de alcançar o terceiro maior crescimento do PIB entre as 27 unidades federativas. Embora permaneça o cenário de crise econômica espraiado pelo Brasil, com muita tristeza a sociedade brasileira deparou-se com diversas unidades da federação incapazes de arcar com o mínimo necessário para o bom andamento dos serviços públicos. Em Mato Grosso do Sul, todavia, convém reforçar o compromisso com os servidores estaduais e entre os últimos meses de 2017 e o início de janeiro de 2018, foram injetados mais de 1 bilhão e 500 milhões na economia estadual com o pagamento em dia dos salários de novembro, dezembro 13º, o que é uma conquista diante da dura realidade econômica. Cabe ressaltar, entretanto, que para se chegar a isso, o Estado teve que percorrer um caminho com obstáculos difíceis e realidade árdua. Não foi simples nem fácil percorrer, visto que para atingir certo equilíbrio econômico, este governo foi obrigado a reduzir a estrutura da máquina administrativa estadual, o que fez de Mato Grosso do Sul hoje, ao lado de Goiás, a unidade da federação com o menor número de secretarias, apenas 10. E isso vale frisar, sem perder a qualidade dos serviços prestados à sociedade, pois o governo estadual estimulou a visão transversal e colocou em prática o conceito de Estado único e integrado. Respeitando a natureza dos serviços oferecidos e prestados aos cidadãos, as características da região e as melhores práticas de administração pública, sem medir esforços para atender as demandas sociais e proporcionar às pessoas melhores condições de vida. A visão de sustentabilidade, o empenho do governo e o apoio dessa Casa Legislativa permitiram que se estabelecesse pela primeira vez na história deste Estado um teto para os gastos públicos. Agora, nenhum poder do Estado no Mato Grosso do Sul pode gastar além do que é permitido pela capacidade arrecadatória do Estado. Vale destacar, por oportuno, que isso não significou queda do gasto nas áreas mais importantes, porquanto os investimentos em saúde e educação permanecem acima do mínimo constitucional. Ressalta-se ainda que, na busca do equilíbrio econômico e para garantir o desenvolvimento, vários ajustes precisaram ser feitos, a fim de elevar a receita e manter a competição competitividade dos produtos fabricados em Mato Grosso do Sul. Uma nova política de incentivos criou o Fundo de Estabilização Fiscal, mais um instrumento para equilibrar as contas e melhorar a capacidade de investimento. Convém lembrar como outro enfrentamento importante que precisou ser feito em prol do futuro dos servidores estaduais e da sustentabilidade financeira do Estado foi a reforma da Previdência Estadual. Essa administração estadual propôs as mudanças necessárias para retomar o equilíbrio aos números da Previdência, a ação que o Estado vinha adiando ano após ano. Com medidas duras e necessárias, não é por acaso que Mato Grosso do Sul é o terceiro Estado em solidez fiscal, conforme o ranking de competitividade dos Estados do Centro de Lideranças Públicas. E, por isso, posso afirmar que este governo está praticando a responsabilidade fiscal e nada o fará desviar dessa postura.